Proevis FM, 14 horas e 17 minutos, 14 horas e 17 minutos. Atenção ouvintes da Proevis FM, para o top de 5 segundos. A partir de agora, 104,9 Proevis FM apresenta... Programa Conversa Franca, entrevista, comentários, você sabia? Dica de saúde, repórter no meio do povo, ao vivo. Para o Conversa Franca, tudo o que influencia a sua vida na sua cidade, no Brasil e no mundo. Apresentação, Elias Fernandes, Gabi Novaes e Rebeca Santos. Aqui, na Proevis FM, programa Conversa Franca. Muito bem, muito bem, boa tarde, você que está ligadinho na sua 104,9. Receba o nosso carinho, receba o nosso abraço. Olha, vamos já falar com a minha parceira de bancada. Hoje eu vou começar com a Gabi Novaes. Boa tarde, Gabi Novaes. Boa tarde, pastor Elias Fernandes. Boa tarde, os ofensos da Proevis FM. O pessoal que também está na live aí. Boa tarde também à Rebeca Santos. Hoje a gente vai falar na dica de saúde sobre o benefício da manga. Prometemos a você saber e a mensagem do dia. Muito bem, quero falar com a minha parceira, a minha repórter, a Rebeca Santos. Boa tarde. Boa tarde, pastor Elias Fernandes. Boa tarde, Gabi Novaes. Boa tarde a todos os ouvintes. Hoje é uma terça-feira, dia 10 de janeiro de 2023. Muito bem, lembrar, hoje temos muitas informações para você, tudo o que aconteceu ontem, o grande dia lá em Brasília, muitas confusões, muitas prisões e muitas infiltrações também. Foi realmente um dia muito impactante. Foi isso mesmo, ontem o dia foi um dia típico lá em Brasília, Rebeca Santos? Sim, pastor. Gabi Novaes, a questão dessas manifestações, ainda no seu entendimento, há uma revolta ainda do povo? O povo não sabe exatamente o que pode ainda acontecer com esse país, Gabi Novaes? Isso mesmo, pastor. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para que a gente possa realmente saber o que vai acontecer. Mas hoje, aqui você vai saber de muita coisa que você não sabe, tá bom? Vamos começar aí falando sobre a Paga Azul e a Casa Padim. Lula critica militares após atos. Nenhum general se moveu. Bolsonaro lamenta atos e fala em antecipar retorno ao Brasil. Em nome do hipermercado Itam e do pai Mendonça, manifestantes suspeitam de infiltrados. Para lembrar, em nome das lojas Realize, o hiperpaulista Renan Calheiro quer que Ibanez Rocha seja expulso do MDB. Lula quebra a promessa do Bolsa Família de 600 reais e diminui o valor para 400. Muito bem, lembrar que este programa tem o apoio também da VW Pescados e Laticínios. Aqui, programa ao vivo. Quero pedir licença aqui a Gabi Novaes. Eu quero colocar mais o nosso ator um pouquinho mais longe para que a gente possa saber exatamente o que está acontecendo. Mas vamos começar hoje com a Rebeca Santos, mandando um alô para quem você quiser. Vamos mandar um alô para Manuel de Sarinha, Maria Sônia de Santo Antônio, no Vila Nália Rubenita, Marcelo, Natalino e Bonete, Aldo Mar, no Jacinã, Eliane, Manoela e Leide das Déboras, no novo Jacinã, Irmão Nova, nas casas da CEPLAC, Jailton, Ariana e Rebeca, no Bancorraso, Leila, Pastora Diel, Pastora Sádia, Jailton, Borracheira e Nele. Muito bem, vamos lá para o Jardim Primavera, Gabi Novaes. José Sérgio e Gil, Lima e Ariana, Jardim Vitória, Ana Tereza, Carlos, Bado, Eletricista e Carlos Souza. Muito bem, agora o pessoal Bering Serralir, Namangabinha, José Carlos, Cristiano, Ju, Dinalva, Vando, e o Marcelo e o Raimundo Passos também ligadinho conosco. Gabi Novaes, agora vamos ver com a Rebeca Santos, lá no Pedro Jerônimo, Rebeca. Temos Vila Baldo, Misael, Raimundo Prispinho, Lourdes, Lauro e Irandir, Elisabeth Leda, Márcio do Biscoito, Rosária, Maiklani, Valdemar, Rita, Judaciel e Perolim. Muito bem, vamos mandar alô também para muita gente que está ligada conosco. Agora, Gabi Novaes, fique à vontade. Maria José, Zumir, Arlindes de Udene, José Domingos da Igreja Muriá, Daniel Gomes, temos Manuel, Barro, Taxista e na Praça do Pedro Jerônimo. Vamos lá para o Ziz, o Rebeca Santos. Temos Arlindo Padeiro, sua esposa Lucimara, Ana Lima, Luísa e Magno Alô. Quero mandar alô aí para o bairro São Pedro, a Damiana, Joabson, Cris, Levi, Zilda e o Maurício do Biscoito e Jorginho também ligadinho conosco. Mandar alô para o bairro Sarinho Alcântara, Andresa, a Dilson, a Nália, Manuel, Binho e Manuel Vito e o Pedro Melo ligadinho conosco. Daqui a pouquinho tem mais alô para você que está ligado na 104,9. Agora vamos entrar no assunto em relação ao que aconteceu. Ainda estamos aí, eu diria, esperando o que vai acontecer com o país. Mas antes, Lula, ontem Lula fez algumas críticas aos militares, Gabi Novaes. Exatamente, Pastor Elias Fernandes. Lula critica militares após o ato e ele diz, abre aspas, nenhum general se moveu. Agora eu quero saber da Rebeca Santos, assunto diretamente de Brasília. Fala pra gente. Pastor Elias Fernandes, o presidente Luiz Inácio teceu críticas aos militares, acusando-os de omissão diante da invasão de manifestantes às sedes dos três poderes em Brasília no último domingo. As declarações ocorreram em discurso ao lado de governadores e autoridades na noite desta segunda, em frente ao edifício do STF. Lula discorreu. Todo mundo aqui sabe quanta gente foi torturada por não concordar com o regime militar. Agora as pessoas estão livremente reivindicando o golpe na frente dos quartéis. E não foi feito nada por nenhum quartel. Nenhum general se moveu para dizer, não pode acontecer isso. É proibido pedir intervenção. Nós não vamos fazer isso. Dava a impressão que tinha gente que gostava quando o povo estava clamando o golpe. Olha, vamos analisar aqui. Depois da reunião de ontem dos governadores e todos os poderes constituídos, Gabino Vaz e Rebeca Santos, a gente percebe que Lula ficou no silêncio. E aquele silêncio de Lula dava para entender que ele estava falando olha, eu não tenho poder majoritário, eu sou só presidente. Cada governador e cada poderes constituídos, eles falavam em uma coisa que o Lula não gosta muito, é democracia. Eu lembro de um vídeo, Rebeca Santos, que o Lula disse, olha, tudo tirania, ditadura, socialismo, comunismo, eu quero. Só não quero a democracia. Então, quando ele fala isso, Gabino Vaz, a gente percebe que ontem ele só ouviu falar de democracia. Isso deixa um ditador um pouco preocupado. Hoje, ele já tem um argumento diferente, daqui a pouquinho nós vamos falar, que ele está tirando a responsabilidade dos bolsonaristas. Isso quer dizer, Rebeca Santos, que ele está começando a analisar que atacar não vai resolver problema. Não é isso, Rebeca? Fala para a gente aí. Exatamente, professor. Exatamente, só isso? Mas, Gabino Vaz, essa questão, você entende que hoje a Rebeca está economizando palavras? Economizando palavras. Essa questão aí do presidente nessa reunião, Agora, a gente percebe que, aos poucos, ele está percebendo realmente que não pode um presidente da República não governar sozinho. É um país que tem três poderes e ainda tem outros poderes aí auxiliares, como desembargadores, e vamos falar sobre o Ministério Público, e, enfim, a OAB não é só o poder do presidente da República. E ele percebe que não dá para implantar o comunismo nem o socialismo no Brasil. Esta é a minha opinião. Muito bem, vamos agora falar sobre a Pague Azul com a Rebeca Santos. Fala para a gente, Rebeca. A Pague Azul, todos os nossos ouvintes têm a grande oportunidade de fazer seu empréstimo no cartão de crédito, a taxa mínima, somente 2,3% ao mês, lembrando que você pode dividir em até 18 vezes. Muito bem, agora vamos a uma... Primeiro, eu quero falar com a Gabino Vaz sobre o melhor produto para estar na sua mesa. Vem de onde, Gabino Vaz? Produto Spadink, tem sabor e qualidade, tudo para a sua cesta básica, completa, com o melhor preço do mercado. Muito bem, e agora, Rebeca Santos, nós temos uma dica aí muito maravilhosa, não é isso? Isso, temos a dica de saúde com a Gabino Vaz. Muito bem, Rebeca Santos, vamos falar sobre o benefício da manga. Ela é fonte de vitamina A, C, B, rica também em sais minerais, é antioxidante, ajuda a diminuir o colesterol, evita queda de cabelo, bom para a pele e é rica também em fibras. Muito bem, então está aí, olha, se o ser humano bem pensasse, Rebeca Santos, você está economizando hoje muitas palavras, mas eu vou te provocar um pouco. A gente percebe que se as pessoas só consumissem verduras, eu lembro que Daniel, Rebeca e Gabino Vaz, Daniel, quando ele foi lá para o cativeiro, para a Babilônia, queriam dar muitas eugarias a ele, muitas coisas, muitas comidas, e ele disse, não, eu quero só, ele queria só essas coisas simples, ele queria verdura, legumes, frutas, essas coisas que ele entendia que seria bom para o seu corpo, para a sua saúde, e também não estaria aí se alimentando com pessoas, com produtos ou alimentos sacrificados. Então a gente percebe que o alimento, a verdura, os legumes, as frutas, pode fazer muito bem para a sociedade. Agora, é claro que o ser humano está buscando mais exatamente os enlatados, por quê? Porque o que está presente, eu diria, na mídia, a mídia, ela leva você, ela motiva você a consumir essas coisas, e, claro que a mídia não vai te incentivar a ir para a feira fazer, comprar coisas na feira, onde você encontra todas essas coisas que nós estamos falando. Essa é a nossa opinião. Muito bem, vamos falar agora sobre essa questão do Bolsonaro. Eu soube que o Bolsonaro foi hospitalizado ontem. Gabino Vaz, você tem mais detalhes aí sobre o Bolsonaro lá nos Estados Unidos? Muito bem, pastor Elias Fernandes e Jair Bolsonaro, ele lamenta atos, e ele também fala aí em antecipar o retorno ao Brasil. Muito bem, Rebeca Santos, nós sabemos que ele está lá na Flórida, mas você tem mais detalhes para os nossos ouvintes? Pastor Elias Fernandes, o ex-presidente Jair Bolsonaro, falou nesta segunda sobre o problema de saúde que o fez ser internado em um hospital no estado da Flórida, nos Estados Unidos, passei ali no Brasil. O chefe do executivo disse que está bem, mas que, por causa da saúde, pretende antecipar sua volta ao Brasil. Ele declarou, eu vim aos Estados Unidos para ficar até o final do mês de janeiro, mas pretendo antecipar minha volta, porque no Brasil, os médicos já sabem do meu problema de obstrução intestinal por causa da facada. Aqui os médicos não me acompanharam. Ok, então está aí. Eu quero a propósito, vou pedir aqui, Gabi Navarro, dê licença aqui, para que a Rebeca fique mais próximo ao meu tamanho. Aqui é ao vivo, ao vivo é assim mesmo. A Rebeca não vai ficar chateada porque ela não está aqui de sapato alto, mas ela vai ficar mais próximo, aí me encosto um pouquinho para lá. É isso aí. Agora, vamos daqui a pouquinho, a Rebeca, a Gabi Navarro já está um pouquinho mais alta, e aí vai ficar melhor. É isso aí, ficou mais legal agora. Vamos falar agora sobre churrascaria Boi Gordo. Lembrar, você está ligado na 104,9, programa Conversa Franca, com Elias Fernandes, Gabi Navarro e a Rebeca Santos. E nós estamos aqui para levar muitas, muitas informações para vocês, e agradecer pela audiência. Você que está em muitos lugares, muitas pessoas que ainda, a gente não tem o nome aqui para mandar alô, mas eu quero mandar alô aí para os quatro cantos dessa cidade maravilhosa. Aonde quer que você esteja, muito obrigado pela sua audiência. Você que está no Uber, você que está também nos taxistas, você que está aí na praça de mototaxista também, aguardando aí uma chamada para trabalhar. Muito obrigado, você, não importa onde você esteja, você que está em casa também, receba o nosso carinho, o nosso abraço, tá bom? Eu quero lembrar você que a churrascaria Boi Gordo, churrascaria Boi Gordo, está ali ao lado da rodoviária de Itabuna. Eu quero fazer um, vou fazer um comercial aqui, está ali dentro do Poço Universal. É isso mesmo, você, eu já estive lá, a Rebeca, a Gabi também já almoçou lá e realmente a churrascaria é diferenciada. E você é o nosso convidado. Lá você vai encontrar os próprios donos, é isso mesmo, os proprietários te atendendo. Aí vai estar lá o Piaba, o Gaúcho, o Geraldo e quero mandar um abraço também para um dos funcionários aí, o Leandro também, que está sempre ligadinho conosco, tá bom? Então vamos agora, Gabi Novaes, falar sobre a questão do, essa questão de todas essas manifestações. Qual é o seu entendimento? Era bolsonaristas mesmo ou alguém estava infiltrado para gerar toda essa confusão, Gabi Novaes? Muito bem, pastor Elias Fernandes, falando ainda sobre Brasília, manifestante suspeita de infiltrados. Eu quero primeiro a opinião, não, eu vou deixar para a opinião depois da Rebeca Santos. Rebeca, traga informações do que aconteceu ontem, a que foi ontem, foi no domingo, hoje é terça-feira, há dois dias atrás, lá em Brasília. Manifestantes bolsonaristas suspeitam da participação de apoiadores do presidente Lula, infiltrados e promovendo o vandalismo em Brasília. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um homem suspeito de ser infiltrado, sendo detido e agredido pelos manifestantes. Em outro registro, é possível ver uma pessoa carregando uma bandeira semelhante à usada pelo Partido dos Trabalhadores. O ministro Alexandre de Moraes determinou que as empresas de telecomunicações guardem os registros de geolocalização das pessoas que estiveram nas mediações da Praça dos Três Poderes. Olha, há uma situação difícil. Enquanto o Alexandre de Moraes querer realmente saber quem foi, quem fez, a justiça está certa. Até aí eu concordo com o Alexandre de Moraes, porque precisa saber quem são essas pessoas. São pessoas ligadas ao ex-presidente, ao Jair Bolsonaro? Ou é alguém ligado ao Lula? É alguém que já sabia? Existem algumas coisas aí, alguns rumores que a justiça já sabia o que ia acontecer, que o Lula sabia o que ia acontecer. A gente não sabe. Nós chegamos, recebemos aqui essas notícias, e a gente procura só dar um toque para você e buscar mais informações. É isso, Rebeca Santos? Sim, pastor. Você tem mais alguma coisa em relação a todos esses acontecimentos, Rebeca? Não. Não? E você, Gabi, a questão aí, será que estavam as pessoas infiltradas? Ou realmente foram pessoas que estavam lá pedindo realmente o código-fonte? Foram eles que fizeram toda essa badena? Qual é o seu entendimento, Gabi Navarro? Não acredito que já tinha, né, pastor? Algumas pessoas ali infiltradas, né? Para fazer o que aconteceu, né? Não sei, né? Então, tudo bem. Olha, hoje as meninas estão aí me deixando sozinha. Não querem conversar e eu fico um pouco, assim, um pouco perdido, porque não tenho com quem comunicar, né? Isso, isso é ruim para a gente ficar querendo trazer mais informações para vocês e estamos presos a não falar muito. Mas eu quero já trazer para a Gabi, a Rebeca Santa, o hipermercado. Então, Rebeca, fala para a gente um pouco. O hipermercado, então, isso aí, com a promoção Clube Itão, onde você concorre ao Creta. E o último sorteio acontecerá no dia 25 de janeiro. Para participar é muito fácil, cadastre-se no Clube Itão e a cada 50 reais em compras, você garante aí seu cupom. Muito bem, vamos falar agora sobre o Pai Mendonça, Gabi Navarro. Na loja mais completa, você pode escolher a melhor maneira de fazer suas compras. Lembrando que a loja Frisa, que está localizada ali na Juracim Magalhães, sentindo a Ilhéus, o Pai Mendonça estará sempre pronto para atender você melhor. Muito bem, vamos agora mandar alô para muita gente que está ligadinho na 104,9. Quero começar mandando alô para Elisângela e Cremilda, ligadinho conosco. Rony Pintor e a Bruna também. Falei hoje com Rony, disse, pastor, vou estar ligadinho. Ouvindo aí a Proefs FM, Líbia, Soraya e Alex, aí no loteamento, duas barras. Temos também aí o Presbíteros Irisvaldo, receba o nosso carinho, o nosso abraço. Anderson da Bonita Salão. A Conceição, aí no bairro da Conceição. A João Dória, ligadinho conosco. Aí no São Roque, Lucineide, receba o nosso carinho, o nosso abraço. Eu quero ir até o Manuel Leão, Ednei e a Manuela. Aí na Roça do Povo, nós vamos encontrar com Leonardo, Roque, vovó Hilda e Alcione e também toda a sua família. Rebeca Santos, vamos agora falar com a URBIS 4. Temos o Araújo, Ivan Moraes, Luciana Moraes, Noemi, Nanó, Itabuna, Meire, Everaldo, Railda, Rívia, Adilson, Simone, Jacó do Violão, em Ferradas, irmão Domingos e Thelma, no bairro de Fátima da Menon, Paulo Henrique, Jeane, Marilene, e no São João Antônio, irmão Cosme, Larissa, Júlia, Águida, João Vitor, Cláudio Bispo e Dejane, e no Monte Cristo, a irmã Sandra, Daniela e Marinaldo de Jesus. Muito bem, vamos agora aqui na Princesa Isabel, tem gente ligado conosco, Gabi Novoz. Muito bem, manda a lua aí para o evangelista Leandro, o Márcio da GMK, aí o pessoal da família Libarino, o Messias e o Júnior também. Quero mandar a lua aí para o pessoal do Lactário, Luiz, o Baldo e Lázaro, ligadinho conosco. Os professores Marco, Clever, Calhau, Aloísio e o professor Adi, ligadinho conosco. O pessoal da equipe Vermac também, Railanha, Solange, Bruna, Saulo, Marcos e Luiz. O pessoal aí também, Rebeca Santos, o pessoal da PAM, ligadinho conosco. Maria, Lucas, Chico, Virgília, Vanil, Tonacara, Luciano, todo o grupo da Cal, Nachano e Pedreira, Elca, Daniela e Iracim, na Oficina Progresso e Vitiozinho. Muito bem, vamos agora mandar alô para o pessoal do Uber, que está ligadinho conosco, Gabi Novoz. Isso mesmo, nós temos aí já de Samadureira, Diegão, Jackson Silva, Diácono, Pedro Mello e Valdir e família. Muito bem, daqui a pouco eu tenho mais alô para você que está ligadinho na 104,9. Programa Conversa Franca com o pastor Elias Fernandes, Gabi Novoz e a Rebeca Santos. Agora vamos falar sobre essa questão aí do governador de Brasília. O que aconteceu com ele, Gabi Novoz? Muito bem, pastor Elias Fernandes. E Renan Calheiros quer que Ivanês Rocha seja expulso do MDB. Olha, o Renan Calheiros é uma vergonha nacional. Não pode esse cidadão ainda ser senador, mas é ele que está mandando aí, querendo, complicando mais a situação, Rebeca Santos. Isso mesmo, pastor Elias, o senador Renan Calheiros disse que vai pedir que o governador do Distrito Federal, Ivanês Rocha, seja expulso do MDB. A medida deve ser tomada nas próximas horas por meio de um documento protocolado no partido. O senador, Renan Calheiros, disse, vou pedir a expulsão dele e acho que ele tem que ser investigado. O senador vai criar comissões parlamentares de inquérito, é exemplo do parlamento norte-americano, na ocasião da invasão do Capitólio, para apurar o que aconteceu. Olha, aí me deixa um pouco revoltado. Revoltado mesmo. Como é que o Renan Calheiros, um dos cabras que tem mais processo, tem não, tinha, tinha, porque ele fez aquele acordo com o Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo, ele, como senador, ele teria que lançar um projeto aí para o Supremo Tribunal Federal ter mais poder, em contrapartida, o Supremo, aí apagaria os processos dele. E a gente sabe que muitos processos, o Rebeca Santos, o Gabino Alvaz, do Renan Calheiros, foi apagado. Já não existe mais processo. Isso é um país, um país de dirigentes moleques. É isso mesmo. É um país que faz vergonha. O que nós estamos deixando para as próximas gerações. O que iríamos falar para os nossos netos, que tivemos um país em que a corrupção é realmente, é algo comum, é algo normal. É o que nós estamos vivendo, gente. Isso é uma revolta muito grande. Como é que um senador, que realmente tinha 19 processos no Supremo Tribunal Federal, quer jogar responsabilidade para um governador só porque ele está ligado ao ex-presidente, ao Bolsonaro? Isso é um absurdo. Não houve motivo para o Ibanez ser afastado. Aí foi uma questão política. Ele não se envolveu com nada em relação a toda essa baderna que aconteceu em Brasília, que eu sou contra a questão das baderna, a questão do quebra-quebra. Isso não é um país democrático. O país democrático, você tem que ir, você tem que protestar. A própria Constituição te dá esse direito. Agora, fazer baderna, quebra-quebra, isso não é legal, isso é errado. E está aí, está muito claro que as pessoas de bens, como o próprio presidente Lula falou ontem, que sabe que as pessoas de bens não fizeram isso. Mesmo as pessoas que votaram em Bolsonaro, que são pessoas de bens, seriam capazes. Espero que o pedido do Alexandre de Moraes, para que haja uma investigação minuciosa, um pente fino, para saber de onde veio esses ataques. Aí nós iremos saber se há questão política partidária, o que é que está acontecendo. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos? Esta é a minha opinião. Vamos falar agora sobre Lojas Realize com a Rebeca Santos. Olha, antes de falarmos sobre o Hiper Paulista, eu quero lembrar você, hoje é mais um dia, aqui na Igreja Assembleia de Deus Manancial. Lembrar que hoje é o nono dia, nono culto do janeiro profético. E você não pode perder. Independente da sua denominação, a partir das sete da noite estaremos aqui te aguardando, tá bom? Então, geralmente, hoje nós temos uma pregadora, que eu acredito que a Rebeca Santos sabe o nome. Como é o nome da pregadora de hoje, Rebeca? É a missionária Cláudia Ribeiro. Cláudia Ribeiro, hoje, a partir das sete da noite, tá bom? Agora eu quero falar sobre o Hiper Paulista. A Hiper Paulista tem duas lojas para servir melhor. Uma está na Avenida Princesa Isabel, próximo à Praça do São Caetano. E a outra está ali, pertinho, aqui perto da Provis FM, na Avenida Manuel Chaves. Agora vamos mais a uma curiosidade, Rebeca Santos. Você sabia com a Gabi Lovar? Muito bem, Diego. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Um estudo que eu tenho duas horas de feriço, eu estou aqui, 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 eu estou aqui. Olha, tudo bem, aí o telefone está querendo prejudicar aí a programação, mas não vai. Daqui a pouco o silêncio bate, não é isso? Muito bem, você está ligadinho na 104,9, essa é a rádio que tem Deus em primeiro lugar. O telefone já passou e agora nós vamos falar sobre o assunto de Itabuna, Gabi Lovar. Exatamente, gostaria de ser mais, a Prefeitura demarca espaço para feirantes, a edição Caetano. Galpão. Muito bem, então vamos agora com a Gabi Lovar e Rebeca Santos. Tem mais detalhes sobre a questão dos galpões? A Prefeitura de Itabuna deu início, na manhã desta segunda-feira, a demarcação dos espaços onde todos os galpões da feira de São Caetano vão trabalhar. Eles estão sendo transferidos para o antigo galpão da Kildirim, no prolongamento da Avenida Manuel Chaves, em razão das obras de requalificação da feira no Rio do Bairro. Todo o trabalho vai ser coordenado pela Secretaria de Segurança e Aldir Pública. Um total de 208 espaços foram demarcados na manhã da segunda-feira, numa área onde serão comercializados cereais e variedades. Cada espaço, o edinho do 2,5 por 2,5, funcionará em box. De acordo com o fiscal de feira, Leone Rua Verde e a administração municipal vêm trabalhando no último intenso para entregar o espaço para a voz. Olha, eu quero a proposta, enquanto a Rebeca vai ver, me parece que alguém está chegando aí. Olha, eu quero dizer para você, você que está ligadinho conosco, a questão, a questão é séria, a questão é muito séria, a questão aí dessa mudança da feira. A mudança da feira pode provocar muitos, muitos problemas. Eu quero ver se passa ali, né, Gabi, né, Rebeca? Gabi, não vai ver ali, Gabi? Dá uma criada ali nesse som aí que está incomodando muito. Ok, vamos ver se dá para aí. Olha, gente, a questão da feira, a questão da feira está tudo ok? Tudo ok? A questão da feira é muito interessante. Eu estou sabendo que essa mudança aí está beneficiando alguns amigos, amiguinhos de vereadores. que está prejudicando muita gente que tem a barraca lá e pode ficar sem barraca. Pessoas que não tinham nada a ver com a barraca aí no São Caetano, está tendo vantagens de vereadores. Eu não estou afirmando. Eu estou aqui, chegou ao meu conhecimento e eu vou procurar saber dessa história. Hoje eu vou estar lá no São Caetano, na feira do São Caetano, sabendo quem são os donos das barracas e depois saber quais são as barracas que estão sendo colocadas aqui na antiga Kildere. Eu estou sabendo que muitos vereadores estão colocando pessoas deles. Isso não vai ser possível. Aí, a Provis FM, Pastor Elias Fernandes, vai entrar em ação. Ministério Público tem que saber o que está acontecendo. Eu quero mandar esse alô aí para o pessoal da Câmara de Vereadores. Eu quero chamar a atenção agora do senhor presidente Erasmo, para que possa investigar, saber o que está acontecendo, se isso é verdade ou é conversa do povo. Aonde há fumaça, há fogo. Eu espero. Essas pessoas que são da feira do São Caetano, eles sobrevivem ali, trabalham em situações precárias para dar uma condição melhor para suas famílias. E agora, com essa mudança, pode acontecer alguns ficarem sem lugar. E outras pessoas indicadas por vereadores assumirem, isso não será possível. Enquanto o Pastor Elias Fernandes viver, isso não será possível. Eu vou estar acompanhando tudo isso a partir de hoje. Então, eu quero pedir aos senhores, se algum vereador tomou essa decisão, e ainda há tempo para você mudar. Porque eu vou trazer aqui os vereadores que tomarem qualquer decisão fora do que é justo. É justo, sim. Os que estão ali na feira do São Caetano, nessa transferência, eles terão que ser prioridade. Se sobrar lugares, tudo bem, pode colocar outras pessoas. Mas, aqui não tem que ter negócio de pistolão, não. Pistolão tem que acabar nesta hora, porque o povo tem uma história ali na feira do São Caetano. Eu espero que não seja necessário acionar o Ministério Público para esse absurdo. Essa é a minha opinião. Muito bem, vamos falar agora sobre a Plaste Embalagem com a Gabi Novas. A Plaste Embalagem também em House e Festa. Pensando em vocês, a Plaste Inova ainda mais. Vendendo todos os tipos de sacolas descartáveis, embalagens para delírios e muito mais. Vendendo também na tacada e varejo, porque promoção com inovação é só na Plaste Embalagem. Muito bem, muito bem. Olha, vamos agora com a Rebeca. Agora, eu acho que a Gabi Novas vai ter que encostar um pouquinho para o meu lado. Depois que mexeu aí, parece que saiu um pouco da posição, não foi isso? Então, eu vou um pouco para o lado da Rebeca. A Rebeca vai um pouquinho para lá. E a Gabi encosta um pouquinho para cá, para que as pessoas que estão aí na nossa live possam ver todos nós, tá bom? Então, olha aí, aí ficou legal agora. Maravilha. Vamos falar agora, Rebeca, sobre a Degrau do Saber. A Escola Degrau do Saber já está com as matrículas abertas, com até 40% de desconto. Lembrando que a primeira unidade está na Rua São José, 525, no São Caetano, e a segunda unidade na Avenida Roberto Santos, 2521, primeiro andar, no Pedro Gerônimo. Muito bem, muito bem. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, eu estou aí com o doutor e vai estar aqui, daqui a pouquinho, batendo papo conosco. Já está na sala 3. E nós vamos falar agora sobre essa questão do Lula, a questão da Bolsa Família, o Auxílio Brasil. Houve alguma modificação aí, Gabi Novas? O Sr. Elias Fernandes Lula quebra a promessa do Bolsa Família de 600 reais e diminui o valor para 400. Olha, vamos mais detalhes com a Rebeca Santos. Fala pra gente, hein, Rebeca? O Sr. Elias Fernandes, nos últimos dias, uma notícia referente à volta do valor de 400 no Auxílio Brasil começou a circular entre a população. Segundo as mensagens, a quantia do Bolsa Família, o futuro programa não seria mais de 600. Entretanto, essas informações não passam de mentiras e nós explicamos a seguir como funciona o processo. Assim como aconteceu em agosto de 2022, primeira vez em que o benefício teve a parcela de 600 reais, acontece neste início de 2023. Primeiramente, o valor de 400 aparece para os beneficiários do aplicativo. Um tempo depois, o valor adicional de 200 é acrescentado e fecha a quantia completa do programa. Muito bem, agora vamos aguardar aí, porque na época da campanha, todo mundo disse que vai fazer tudo. Eu ouvi conversa até aí de um salário mínimo e a gente percebe que de 16 pode cair para 400. Vamos aguardar. Nós estamos ainda no calor das eleições ainda. Essa é a grande realidade. Não temos nada decidido definitivamente. O povo está na rua. O povo está se manifestando. Então, muitas coisas ainda podem acontecer. Então, vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos para saber exatamente o que pode acontecer e o que vai acontecer aqui na relação ao Auxílio Brasil ou o Bolsa Família. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Daqui a pouquinho, nós teremos um doutor, vai estar conosco aqui falando um pouco sobre a questão de aposentadoria, INSS. Daqui a pouquinho, umas 15 horas. Falta poucos minutos. Nós iremos bater um papo com ele aqui, sem pauta, assim, bem à vontade. E você vai poder mandar alguma mensagem pelo WhatsApp. Não vai ser ao vivo na questão do telefone, mas pelo WhatsApp. E nós vamos tirar algumas dúvidas daqui a pouquinho, a partir das 15 horas e 10 minutinhos, tá bom? Mas agora, Gabi Novaes, vamos mandar alô para muita gente que está ligada conosco. Mandar alô para Ademar e Meire e Gilvão e Uelito, Del da Del Lubre. Sítio do Louro, temos a Ejaciara, Neide Santos, no Maria Pinheiro, Cristiano da Pet Shopping, no Centro, Vitor, embalagem, Carlinhos, da Verdura. Temos também a Ivanil e Alessandra, da Casa da Carne, Galego, locutor do povo, João Matos, é do Caldo do Jorro, João e Alessandra, da rua Olívia Torres, e Sueli do Salgado. Muito bem, olha o pessoal lá de São Paulo, ligadinho, interior de São Paulo, ligado conosco, Rebeca Santos. A irmã Jandira, e aqui no São Caetano, nós temos Neuracim, Leide, Daniela, José Pereira, Almir Costa, a irmã Valdelice, Seara, o irmão Josafá e o Dalígo do Acarajé. Muito bem, então vamos mandar alô também para Maria Laídia Franho, Alba, missionária Raimunda, Jadson e Solanja, e da Batista da Esperança, o pastor Luiz Cláudia, pastor Itinay, ligadinho conosco, aí o Gilson da rua Vitória, gringo pedreiro e a genolina também da rua Floresta, o Martinson e Eliane. Temos também a Neide Domingal, ligadinho conosco, Pirata, Barbeiro e Alfredo também, aí o pessoal da Imaza, Robinho, Robson, e o Rodrigo também, ligadinho conosco, aí o Marcos Fretes, aqui no São Caetano, Carla Félix, Carlos Augusto, e também o Cauã, e o Vivaldo Souza. Pessoal taxista ligado conosco, Gabi Novaes. Exatamente, hoje é aí Pedro Luiz Everaldo, temos também Goiaba Taxi, os mototaxista Anderson Silva e André Luiz, Novo São Caetano, temos aí a Rivaldo Souza, Adriano e o Claudiano. Muito bem, olha, vamos agora, o pessoal falei na feira do São Caetano, e a Rebeca Santos vai mandar alô para o pessoal, não é isso, Rebeca? Isso, a irmã Soninha, a irmã Vitor, a irmã Gerson, o peito seco, a barra cadernão, e a sua esposa, Diego. Muito bem, você está ligadinho na 104,9, mandar alô para o Maria Pinheiro, Carlos Carina, Cassiane e Alenilson, aí no Vale do Sol, Vitor Marinalva Janilson, aí no Fonseca, Zito e Neia, Lúcia, Manuel, Mão Serralheiro, Bigode Índio e a Manuela, e também aí no Gegel, José Santos, ligadinho conosco, Toninho do Som, e a Luciana Marques, ligadinho conosco, e aí no Ribeirão dos Cachorros, Silvana e a Raíl da Nogueira, receba o nosso carinho, o nosso abraço. Lembrar, você está ligadinho na 104,9, olha, você está tendo dificuldade para arrumar um melhor emprego, você precisa de, com certeza, um curso profissionalizante, dentro da área da sua vocação, e o IEP Brasil traz para você, é só você ligar, 32 15 0055, ou então ir à rua Glicério de Lima, número 80, no Zidolândia. Vamos falar agora sobre ótica Bom Pastor, Gabi Novato. Isso mesmo, a ótica Bom Pastor, traz aí para você, inovação e tecnologia, para cuidar da saúde dos seus olhos, aumentar o seu campo e a divisão, pois cuidar dos olhos, também combina com o seu estilo. Muito bem, olha, falar em alimento, pescado, enfim, laticínio, você vai falar de quem, Rebeca Santos? Da VW Pescados e Laticínios, onde você encontra tudo em peixes, mariscos, catados, tem também muquecas prontas, congeladas, todos os produtos são embalados a vácuo, praticidade e qualidade para a sua mesa, sonal VW, pescados e laticínios. Muito bem, muito bem, chegamos no final da primeira parte do programa Conversa Franca, e daqui a pouquinho vamos entrar na parte de entrevista, você vai saber um pouco sobre a questão de aposentadoria, daqui a pouquinho vamos estar batendo um papo legal, o nosso doutor já está aqui pertinho da gente no estúdio 3, daqui a pouquinho nós vamos falar tudo para que você esteja bem informado. Agora, Rebeca Santos fala para a gente o que vai acontecer hoje aqui na Igreja Assembleia de Deus Manancial. Hoje na Igreja Assembleia de Deus Manancial teremos mais um dia do janeiro profético, estaremos representando hoje o mês de setembro. Venha ser uma bênção, venha aproveitar bênçãos para o mês de setembro em sua vida, lembrando que a Igreja Assembleia de Deus Manancial fica aqui no São Caetano, ao lado do Itano. Muito bem, agora a Gabi Novaes, a mensagem da tarde. Muito bem, pastor Elias, vamos lá. Desistir não é uma opção, então nunca desista de nada. Tente tudo o que puder e no final terá sua recompensa. Olha, eu quero agradecer a você que está no nosso live, Elias Fernandes Oficial, você que está no aplicativo Rádio Proviso FM 104,9, você que está na FM 104,9, aonde quer que você esteja. Muito obrigado pela sua audiência, chegamos no final de mais uma programação, mas amanhã estaremos de volta, se Deus assim nos permitir. Agora, daqui a pouquinho, uma segunda parte de entrevista. Tchau, tchau! O que você acabou de ouvir Conversa Franca, com Elias Fernandes, Gabi Novaes e Rebeca Santos. Conversa Franca, de segunda a sexta, às duas da tarde, aqui na Proebes FM. Ao vivo para o Conversa Franca. O que você acabou de ouvir Conversa Franca?